Em 2013, iniciamos um projeto de pesquisa do CNPq que se preocupava principalmente com compreender a forma como tecnologia de informação estava sendo aceita, adotada, apropriada pelas organizações. Na realidade, os termos variam muito e nós tínhamos uma preocupação em compreender um pouquinho melhor o que de fato era adoção, aceitação e apropriação de tecnologia. O projeto tinha como nome a análise da apropriação de tecnologia de informação indo além dos tradicionais modelos de adoção e aceitação. Nesse projeto se envolveu inicialmente uma equipe bastante ambiciosa, tivemos aí a participação em diferentes graus de comprometimento com o projeto em função de outras atividades que esses pesquisadores realizam. Os professores Robert Davidson, do Departamento de Sistemas de Informação da City University de Hong Kong, o professor Viswanash Venkatesh, muito conhecido por sua pesquisa, principalmente em aceitação de TI, que levou a modelos como o modelo TAUT. O professor Antônio Carlos Gaustal de Massada, da Federal do Rio Grande do Sul, a professora Edmara Emesomo Luciano, da PUC do Rio Grande do Sul. O professor Edmara, o professor Antônio Massada e o professor Robert Davidson, inclusive, puderam participar da banca de doutorado do Ricardo Engelbert, que aparece aí em primeiro lugar nessa equipe de projeto, porque muito contribuiu a sua tese de doutorado para que nós conseguíssemos levar a cabo esse projeto. Durante os anos em que orientei o trabalho do Ricardo Engelbert, discutimos muito sobre questões ligadas à apropriação de tecnologia e a sua própria tese de doutorado está muito vinculada a esse projeto. Nos próximos vídeos eu pretendo falar um pouquinho de alguns dos resultados desse projeto. É claro que, em geral, trabalhos científicos são comunicados de uma forma mais específica para a comunidade científica, por meio de artigos científicos, mas a gente espera também que com esses vídeos a gente consiga dar um pouco mais de divulgação a esse tipo de trabalho e que talvez alunos de graduação ou outros interessados na aplicação de tecnologia de informação nas organização nas organizações e interessados em avaliar o quanto o investimento, que nunca é barato nesse tipo de tecnologia, acaba sendo incorporado pelas pessoas, pelos usuários e transformado na rotina de atividades de uma organização. Isso tudo deve aparecer, então, nessa sequência de vídeos que vamos gravar, com base em alguns dos artigos que nós produzimos ao longo desses últimos três anos deste projeto. Um dos artigos que nós geramos a partir desse estudo que procura estabelecer aqui a relação entre os usuários e os artefatos de TI foi procurando compreender melhor exatamente que termos são utilizados para discutir adoção, aceitação, apropriação de tecnologia da informação. Nos parecia, desde o princípio, que existia uma certa mistura nesses termos e talvez um uso inadequado, principalmente se a gente pensar em termos da origem etimológica dessas palavras. E, portanto, nós resolvemos realizar esse estudo que tinha como pergunta de pesquisa principal essa questão que eu apresento aí a seguir. Existe diferença entre os termos adoção e aceitação de TI conforme utilizado na literatura de sistemas de informação? Por que isso é importante para nós? Porque, na realidade, quando se estuda essa relação entre o usuário de TI e o artefato tecnológico que ele utiliza para desempenhar suas funções dentro de uma organização, na verdade, nós estamos interessados no resultado dessa interação de usuário com o artefato. Na realidade, como já dizia lá o Likovski na década de 90, a tecnologia não tem valor por si própria. Ela só tem valor se for utilizada e se a sua utilização levar a um desempenho mais adequado, um desempenho mais alinhado com os objetivos da organização, do que aqueles que seriam obtidos sem a utilização dessa tecnologia. Então, a relevância desse estudo está principalmente em tentar ajudar, por meio dessa melhor compreensão dos termos que nós utilizamos para discutir o fenômeno de uso, de apropriação de uma tecnologia, de se perceber se esse uso que a gente faz desses termos colabora para um melhor entendimento do fenômeno em si ou se acaba nos dificultando esse entendimento. Na realidade, nós estamos interessados, mais do que em qualquer outro aspecto, no retorno que o uso de uma tecnologia pode proporcionar. Esse retorno pode ser um retorno financeiro, diretamente, mas pode ser um retorno que, pelo menos no curto prazo, não seja tão facilmente mensurável em termos de dinheiro, mas que possa, de alguma forma, expressar um serviço de melhor qualidade para os clientes da empresa, enfim, uma maior agilidade em resolver o problema dos clientes, uma melhor gestão dos estoques e assim por diante. Enfim, independentemente de se o nosso foco está em algo mais ligado à eficiência e, portanto, ao processo ou à eficácia, aos resultados que se pretende atingir, é muito importante que o sistema seja utilizado e que seja, uma vez que já se gastou, já se fez o investimento nele, e que ele seja utilizado de modo a se obter os ganhos planejados. Bom, como é que nós resolvemos essa questão, então? Nesse caso específico, nós até imaginamos que, talvez, um encaminhamento mais adequado fosse fazer uma revisão sistemática da literatura, mas nós acabamos optando por um caminho mais simples, que foi simplesmente rever a literatura à medida que ela ia aparecendo nas nossas mãos. É claro que os primeiros textos sobre aceitação, adoção, que caem na mão de qualquer pesquisador, acabam, se não sendo diretamente, os textos lá do Fred Davis, com o seu Technology Acceptance Model da década de 80, ou os outros modelos que foram derivados dele, inclusive aqueles que tiveram depois, como principal pesquisador, o Venkatesh, que foi orientando o do Fred Davis e que acabou levando ao modelo que se seguiu, ao modelo TAM, que é o modelo Utaut. Então, nós caímos nesses autores e rapidamente percebemos que o uso que eles fazem dos termos, principalmente dos termos adoção e aceitação, é um uso talvez um pouco descuidado até, porque essas duas palavras acabam assumindo para eles praticamente o mesmo significado. Então, o que nós tentamos fazer aqui foi, primeiro, identificar quais eram os termos utilizados na literatura para tratar desse fenômeno que vai desde a escolha da tecnologia por uma organização, passando por aqueles passos que fazem com que essa escolha seja confirmada definitivamente como a opção acertada e passando por passos de envolvimento dos diversos stakeholders e principalmente daqueles usuários que vão utilizar esse sistema no dia a dia. Também procuramos identificar as circunstâncias em que esses termos foram cunhados ou, pelo menos, em que estavam sendo utilizados, porque a gente acreditava que essa confusão, principalmente entre adoção e aceitação, não seria resultado do acaso, deveria haver alguma coisa que estivesse contribuindo para isso. E na nossa avaliação rápida, não é uma avaliação muito detalhada, mas, ainda assim, a gente chega à conclusão que, de fato, talvez a principal confusão entre adoção e aceitação se deveu ao fato de que os sistemas de informação que foram estudados lá pelo Fred Davis e depois por muitos dos outros teóricos que seguiram nessa linha de estudos de adoção, aceitação e tecnologia, envolviam sistemas de uso não obrigatório. E, quando você tem um sistema de uso não obrigatório, você deixa nas mãos do próprio usuário a opção de se ele vai ou não utilizar esse sistema. Voltamos a isso daqui a pouco, só para continuar aqui na nossa indicação do que nós procuramos fazer nesse estudo. Na sequência, nós fizemos, então, uma avaliação da adequação do uso desses termos e, pela minha fala, que você já deve estar percebendo que a gente não está muito satisfeito com o fato de adoção e aceitação de TI serem tratados de uma forma indistinta, quando, na realidade, se nós fizermos uma separação entre esses dois termos, no mínimo a gente consegue dar um refinamento maior à discussão das teorias de como acontecem os estágios iniciais de utilização de uma tecnologia dentro de uma organização. E, por fim, nós também propusemos aqui alguns termos adicionais, não com o intuito de tornar ainda mais confuso um campo que já acabou se confundindo em função do contexto em que foi sendo construído, mas, principalmente, porque a gente acredita que, talvez, alguns desses termos nos ajudem a compreender melhor esse fenômeno. Que resultados nós obtivemos com esse estudo preliminar? Basicamente, concluímos que, de fato, existia uma imprecisão no uso da terminologia pela área de sistemas de informação, mas, talvez, o aspecto principal disso é essa imprecisão, ela se torna óbvia a partir do momento que a gente chama a atenção dela e o seu entendimento faz com que a gente compreenda muito melhor o fenômeno. Então, talvez, a grande contribuição que nós temos, e é muito humilde, nós estamos simplesmente discutindo os termos relacionados à adoção barra aceitação de TI aqui, talvez a nossa grande contribuição seria justamente ao fazer alguma diferença, alguma distinção entre esses termos, mostrar que existem algumas sutilezas nesse processo de introdução de tecnologia dentro das organizações que precisam ser levadas em conta se nós quisermos garantir que esse processo aconteça de uma forma tranquila e que leve a uma implantação de acordo com o planejamento inicial, ou, pelo menos, mesmo que ocorra ao longo do caminho, ocorram outros desdobramentos que exijam um replanejamento, que, pelo menos, esse replanejamento seja feito, considerando-se as diversas variáveis que vão aparecer aqui para a gente. Na literatura, vários autores tratam dos diversos estágios ou, enfim, atividades envolvidas nesse processo de adoção e aceitação, usando os mais diferentes termos. Alguns autores são mais sucintos ao descrevê-los, outros procuram ser muito minuciosos. E o que nós procuramos aqui nessa tela, então, é mostrar alguns dos momentos, é um estágio quase que assim, estamos falando aqui em estágios cronológicos mesmo, para tentar compreender como é que funciona esse processo. Antes de mais nada, como em qualquer outro problema empresarial, é importante que haja um entendimento do problema que se pretende resolver com o sistema. Eu sempre brinco com os meus alunos, dizendo que as empresas que vendem produtos de informática normalmente são muito rápidas em nos oferecer as suas soluções. A gente tem uma solução do fornecedor A, uma solução do fornecedor B, mas, em geral, se a gente não souber claramente qual é o nosso problema, não faz sentido discutir uma solução. Então, o primeiro passo para a adoção de um sistema deve ser compreender a situação para a qual se pretende implantar um determinado sistema. A partir daí, uma segunda etapa, e normalmente uma etapa em que não estão ainda envolvidos os usuários, em muitos casos, é feita uma escolha, o que aqui nós começamos a chamar, então, de adoção. A escolha acaba sendo feita pelos tomadores de decisão de uma organização que, basicamente, são aqueles que, tendo uma visão macro da empresa e do seu posicionamento no mercado, conseguem perceber, ou pelo menos é a eles que se dá essa tarefa de definir estratégias e perceber os caminhos que devem ser trilhados pela organização. E, em geral, são essas pessoas que fazem, claro, auxiliadas por pessoas de departamentos mais técnicos, mas que fazem as escolhas de definições de processos e sistemas que vão ser utilizados. Depois que isso acontece, e principalmente estamos falando aqui de empresas que têm uma estrutura hierárquica mais tradicional, tudo isso tem mudado ao longo dos tempos, é claro, existem empresas que, para conseguir cativar os seus funcionários e realmente tê-los engajados, procuram envolvê-los mesmo nessas etapas mais iniciais para que eles se sintam parte do processo de decisão, mas nas empresas mais tradicionais, essas escolhas acontecem antes e, depois de feita a escolha, aí o sistema, enfim, nós temos chamado aqui que o artefato tecnológico é apresentado aos futuros usuários, aqueles que vão, de alguma forma, sofrer as consequências da escolha que já foi feita. E aí vem uma fase de aceitação desse sistema. Muito da literatura discute aceitação também como resistência à mudança, em alguns casos, porque, justamente, como a decisão, a escolha não foi feita levando em consideração as ideias de todos aqueles que, de alguma forma, vão ser afetados pelo sistema, cabe agora compreender de que forma essas pessoas que não foram envolvidas no primeiro momento vão aceitar, em alguns casos, ou rejeitar o sistema. Pois é, o período de uso, o uso pode envolver, dependendo do grau de flexibilidade que o sistema proporcione, a possibilidade de transformação do sistema, de adaptação do sistema, mas, em paralelo a isso, também ocorrerão possibilidades, e talvez até necessidades, de adaptação ou transformação dos próprios usuários, em alguns casos, dos processos anteriormente existentes na empresa, para que a empresa possa fazer o melhor uso do sistema que está sendo implantado. E, por fim, é o final da vida útil do sistema, viria aí uma fase de descarte. Bom, apresentados esses estágios desse processo, que eu estou chamando aqui de adoção e aceitação, porque, infelizmente, nós, como nós lá para trás não criamos uma terminologia muito adequada, a gente fala em adoção e aceitação aqui, aquilo que eu estou criticando é o que eu estou fazendo. A gente fala nesses termos para discutir essa introdução de sistemas nas organizações, quase como se fossem sinônimos. Particularmente, nós gostamos mais do termo apropriação, isso vai ficar um pouquinho mais claro um pouco adiante, mas também é um termo que tem seus próprios problemas. Vamos falar um pouquinho dessa confusão com a terminologia. Bem Bassat e Barque, por exemplo, no artigo de 2007, e Veikatesh e Goiáu, em 2010, utilizam os termos adoção e aceitação como sinônimos. E aqui nós afirmamos isso porque, em vários momentos, ao longo dos textos, aparecem menções à adoção e, logo em seguida, à apresentação de um modelo de aceitação. E, por exemplo, Bem Bassat e Barque fazem lá uma menção à literatura que trata de adoção de TI e, logo em seguida, falam que vão apresentar modelos de adoção e, quando, na verdade, o que eles estão falando é de aceitação da tecnologia por usuários a quem a tecnologia já foi imposta. De novo, pensando naquele ciclo, se primeiro se faz uma escolha e, depois, essa tecnologia que foi escolhida é apresentada para os usuários, o que os usuários fazem depois é, simplesmente, basicamente, se resignar ou se conformar com a tecnologia conforme apresentada. A Veikatesh e Goiáu, como já tinha dito também, ao falarem da literatura sobre adoção de TI, dão exemplos que se referem ao modelo TAM, o Technology Acceptance Model, ou modelo de aceitação de tecnologia. Tem um outro trecho do trabalho deles também que, de novo, falando sobre a adoção de TI, em seguida, sugerem o uso da Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, que foi justamente uma das propostas do professor Venkatesh, da Universidade do Arkansas, mas que, basicamente, até pelo próprio nome, é um modelo para aceitação de tecnologia e não para adoção de tecnologia. Vamos tentar deixar isso aí um pouquinho mais claro e, talvez, para fazer isso, a melhor forma seja a gente voltar lá na etimologia das palavras. Adotar é uma palavra que vem do latim do adoptare. Optar vem de ter escolhas disponíveis. Então, basicamente, o adotar é você ser capaz de escolher por conta própria. Aceitar, por sua vez, já envolve, basicamente, acatar a escolha que alguém já fez. Então, notem que, se a gente voltar lá naquele ciclo, por mais que não tenha sido muito rigoroso ao definir aqueles estágios do ciclo, alguém adota é aquele que tinha opções. Ao exercer as opções, ao exercer essa opção e escolher entre uma das possibilidades de sistema, o que resta a quem se envolve na sequência é aceitar e aceitar nos diversos graus em que isso é possível. A aceitação passa a ser, não deixa de ser ainda uma decisão, mas é uma decisão que é basicamente uma decisão sim ou não. O chefe comprou o sistema, eu, como usuário, agora, posso decidir sim, vou usá-lo entusiasmadamente ou talvez eu tenha que escolher sim, vou usá-lo com menos entusiasmo, mas ainda assim com o grau de entusiasmo necessário para não perder meu emprego. O não, não vou utilizar, embora apareça como uma das opções no espectro, ela não é uma opção normalmente muito prática, muito viável dentro das nossas organizações tradicionais em que existe uma hierarquia que impõe uma lógica em que o chefe manda e o funcionário obedece. Aí surge de novo aquela questão, como é que se significam coisas tão distintas adotar, exercer a possibilidade de escolher por conta própria e aceitar ter que se conformar com algo que alguém já decidiu? Por que esses termos foram usados praticamente como sinônimos por tanto tempo? A nossa conclusão é que isso aí aconteceu de certa forma por motivos históricos. Quando Fred Davis lá na década de 80 estava estudando sistemas de informação e a adoção ou a aceitação de sistemas, talvez distinguir esses termos não fosse assim tão importante. Por mais que alguém estivesse tomando uma decisão de trazer computadores para dentro das organizações, ainda assim, naqueles primeiros momentos, o que se procurava era dentro das organizações voluntários que estivessem dispostos a utilizar esses sistemas e avaliar o quanto eles eram capazes de proporcionar um desempenho melhor do que sem os sistemas. Então, por mais que o chefe estivesse optando, ainda assim, existia uma flexibilidade para que algum dos funcionários dissesse, eu me interesso por experimentar essa tecnologia. Os estudos do Davis envolveram o uso de planilhas eletrônicas, por exemplo, num momento em que isso ainda não podia ser imposto porque os próprios decisores, aqueles que estavam optando por essas tecnologias, também não estavam 100% seguros de que elas resolveriam os problemas das empresas de uma forma que justificasse o investimento para toda a organização. Então, eles estavam em busca de alguns interessados e pessoas mais tecnologicamente orientadas dispostas a aceitar, mas aceitar com muito mais flexibilidade do que se pode aceitar hoje os sistemas de gestão integrada, por exemplo. Quando o trabalho de todas as outras pessoas na organização dependem de um de nós, funcionários, incluir determinados dados no sistema, não existe muita opção que não aceitar, ao menos por aqueles que têm algum juízo. Como eu já tinha dito antes, nós gostamos muito do termo apropriar-se, porque apropriar-se também de origem latina, apropriar-se, tornar-se proprietário, adonar-se, virar dono, de certa forma, traz um aspecto desse fenômeno de adoção, aceitação, que talvez passe menos ou passe despercebido se a gente não usar um termo como esse. O apropriar-se devolve, de certa forma, para o usuário algum grau de possibilidade de adoção. Ele pode optar sobre a forma como vai usar um sistema. O sistema já está dado, o chefe já comprou, a questão agora é, e ele continua tendo uma certa opção de como utilizar esse sistema. Eu acho que faz muito mais sentido a gente estudar o fenômeno de adoção, aceitação, a partir dessa percepção de como as pessoas se apropriam de uma tecnologia, porque essa apropriação se dá à medida que as pessoas vão utilizando. Se o que nos interessa é a utilização efetiva dos sistemas, para conseguir, a partir disso, garantir aquele retorno esperado a partir da utilização dos sistemas, o apropriar-se parece um verbo mais adequado, inclusive um verbo mais contínuo ao longo do tempo. Nós temos dito que adotar e aceitar, o adotar talvez seja algo que acontece pontualmente no tempo, é claro que os decisores de uma empresa podem estar sempre reavaliando as próprias decisões que tomaram para decidir se algo que foi adotado em determinado momento merece continuar sendo utilizado, mas convenhamos, é muito difícil inclusive para o chefe, depois de ter adotado um sistema, voltar atrás e dizer gente, desculpem, tomei uma decisão errada, aquele sistema não serve para nós, vamos esquecer isso aí e começar do zero. Em geral, existe uma tendência muito forte de, depois de adotado um sistema, a empresa se tornar prisioneira desse sistema e esse aprisionamento tecnológico muitas vezes dura anos ou décadas até que de fato lá na frente se torne muito óbvio que mesmo que aquela decisão tenha sido acertada em algum momento passado que ela já não faz mais sentido e que os custos de troca, os custos de mudar de tecnologia já são muito menores do que os custos de se manter a tecnologia para existir. E aí nós pensamos dentro dessa lógica de que a aceitação acaba não sendo necessariamente binária, aceito ou não aceito, até porque o não aceito é uma opção que não está disponível para a maior parte dos usuários empresariais. Nós começamos a refletir um pouco sobre como é que se dá essa apropriação e percebemos em alguns dos casos que analisamos que nós temos usuários que vão estar muito entusiasmados com as perspectivas de uso de um novo sistema que foi adotado pelos decisores. Outros vão ser mais céticos, vão estar na dúvida se de fato aquela decisão é a mais adequada para a organização ou mesmo se aquela decisão, se aquele sistema é o mais adequado para os seus interesses pessoais. Nós sempre temos que lembrar que os objetivos organizacionais e os objetivos pessoais não estão sempre perfeitamente alinhados e muitas vezes ao longo do tempo também acontecem momentos de mais entusiasmo ou de ceticismo à medida em que o novo sistema proporciona resultados na direção das pessoas que esperavam ou eventualmente trazem desafios adicionais e barreiras que não tinham sido inicialmente previstas. Essa adaptação que no desenho que a gente coloca aí, a gente coloca ali que acontece nesse fenômeno de apropriação é o que leva ao uso efetivo e um uso efetivo que pode ser muito diferente inclusive daquilo que tinha sido pensado inicialmente pelos adotantes. Lembrem, quem adota não é necessariamente quem depois vai fazer uso e portanto quem adota nem sempre sabe de todas as necessidades de quem vai utilizar e não consegue também prever potenciais outros usos que esses usuários vão conseguir encontrar para o sistema. Se os usuários, aqueles que são nos mais diferentes graus levados a aceitar um sistema estiverem motivados, é provável que esse entusiasmo leve a uma apropriação capaz inclusive de tornar o sistema ainda mais interessante do que o que havia sido previsto pelos adotantes originalmente. Por outro lado, se os usuários não forem convencidos de que esse sistema, não perceberem esse sistema como sendo capaz de melhorar o seu próprio desempenho, é provável que eles venham a fazer uma utilização que seja próxima daquele mínimo necessário para que o chefe fique contente e não ache que ele está de alguma forma boicotando a utilização do sistema. Essa postura de resignação que normalmente decorre do ceticismo, da falta de entusiasmo, não deixa de levar eventualmente a um uso ao uso do sistema, mas pode fazer com que esse uso seja muito menos envolvente, que ele torne as pessoas muito menos interessadas em fazer o sistema acontecer. Quando Ricardo Engelbert e eu estávamos decidindo que palavrinhas colocar nesse modelo aqui, a gente pensou lá no lado que agora está com motivação, a gente pensou em gente disposta a abraçar o sistema, alguém que está vestindo a camisa e desse lado da resignação, nós pensamos pessoas que estão olhando para o sistema e imaginando apenas o que elas precisam fazer para que o chefe não fique bravo com elas e para que elas consigam dar conta do seu trabalho não utilizando o sistema, mas apesar do sistema. o que ela não não vai eu não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto